Mano, acho que tem pedra amarela pra clicar uma pedra, não tem não? Nossa, olha isso, galera Galera, saca só, falta um fragmento, velho Cara, falta um fragmento, mano Assim, é foda porque a evasão é máxima Não, não é máxima não, é máxima é Tchern, né? Mas tá boa a evasão Só que é uma pedra antidemônico, um monstro, né? Aumento todo o dano de ataque é bom, a evasão é bom É uma pedra boa Não é roubada, mas é boa, tá ligado? Esse aumento de todo o dano é bem roubado, na verdade A evasão também Mas assim, dá pra usar ela tranquilamente Cara, eu vou te falar, Tru, mano Eu tô quase pensando em upar, sabe por quê? Cara, eu só tô jogando Torre 4 ultimamente, tá ligado? Eu só tô jogando Torre 4, velho Eu te garanto que hoje, cara 70% das pessoas que jogam o jogo é porque gostam do jogo Da guerra, da treta, da farpação Da dificuldade que é, altos e baixos, entendeu? 30% da galera faz grana Não vendendo o Draco Como 90% das pessoas entrou no começo, tá ligado? Hoje em dia, se você farma recurso De N maneiras possíveis Cara, você consegue fazer grana no jogo Só que é mais difícil Não é simples como Olha cá Vem aqui que tem um jogo que você vai farmar 2 dias Vai pegar level 40 E você vai minerar Draco Que tá valendo 8 doll Entendeu? Isso não existe mais Que seja 3, 4 doll Isso não existe, entendeu? Só que tipo assim, cara O jogo dá pra fazer grana Só que dá trabalho, tá ligado? Eu sei fazer grana com esse jogo Eu te garanto que eu sei fazer Só que eu gasto no jogo Porque eu gosto de me divertir com o jogo Entendeu? A gente faz live e tal É muito massa Ou você fica forte Ou você farma Ou faz grana Entendeu? E assim Sempre eu tô dando boas dicas Pra galera e tal Na live Só que assim, mano A galera tá muito acostumada Com o Mirinha O Mirinha como teve uma fase Que era muito fácil Fazer dinheiro A galera acha Que se não for daquele jeito Não dá E aí você fala assim Pô, mas beleza O Mirinha tá dando rios de dinheiro? Não Ele tá dando dinheiro Como qualquer outro jogo No MMO, mano Lineage, World of Warcraft Mano, 300 outros jogos aí Que dá pra fazer grana RMT, tá ligado? Você pode comprar e vender Comprar contas com itens trades No mercado Você pode fazer os eventos do jogo Pegar item trade E botar pro mercado Você pode pegar as pedra preta rara Ou épica Que o jogo te dá Comprar item de codex Ou equipamentos Mais 7 Botar mais 8 Ou o codex que é mais 0 Botar mais 2 Você pode fazer as praças Os picos diários E pegar bastante pode E craftar suas paradas Que em trade de material Você vende Óleo também Você pode É Vender boss Tá ligado? Tem muita coisa Que dá pra fazer, velho Tibia dá dinheiro? Sim, Tibia dá dinheiro Só que o Tibia Quanto mais forte você é Você consegue farmar mais Aqui quanto mais forte você é Mais você gasta Tá ligado? É diferente, né? Link do Trovax aí Caso você precisar de ouro Fala com o Trovax Entrega NA, SA, Europa, Ásia Tudo quanto é lugar, beleza? Abaixou, tá? Tá R$32,00 É... No Pix E R$31,50 Usando cripto, beleza? Só chegar aqui E mandar mensagem pro Trovax Beleza? Entrega imediata Das 10 da manhã Até meia-noite 2 da manhã O homem não dorme Beleza? Até 4, dependendo Né? Se você for caixar Exatamente pra você Tá? Redescoins ali Só você digitar a exclamação REI Aí no chat Tem nosso linkzão Beleza? Até digitar aqui pra você E tudo mais Beleza? Usa nosso código lá no carrinho Marco-MIRFOR Marco-MIRFOR Você ganha desconto na hora Você ganha cashback Na próxima compra Ajuda nós Ajuda o Redescoins Ajuda o Redescoins A fortalecer a gente Na parceria aí Beleza? Eu deixei minha esposa Na live E fui preparar Não sei o que Aí esse cara Ficou falando assim Pra minha esposa Pergunta o que é morante Pergunta o que é morante Pergunta o que é morante Aí ela vem me perguntar Eu falei É uma streamer Gringa E tudo mais Tá ligado? Tipo assim Expliquei de boa E o chat cornetando E tudo mais Você não sabe O que aconteceu No almoço de domingo Você não sabe O que aconteceu No almoço de domingo O meu pai e minha mãe Assistiu a live Inteira Eles assistiram a live Do costelão inteiro Eles não saíram de casa Tá ligado? Meu pai no almoço de domingo Vem me visitar aqui em Prudente Ele me chama de Tô Tá ligado? Ô Tô E aquele negócio de amorante lá? Mano Meu pai falou uma dessa Véi Véi Assunto morto Extinto Tá ligado? Acabou Véi Acabou Meu pai mandou essa Na mês de domingo Tava eu, minha mãe Minha esposa e meu pai Falei Não pai Aquilo ali era brincadeira E tal Mas o que que é? Eu falei Não É Aí minha esposa Mas o que que era mesmo? Eu falei Não É Negócio de piada da live Não Meu pai Ele é zoão Ele sabe que era zoeira Assim Por isso que ele tá mais Eu falei Pai É foda É foda É foda Já pensou em parcelar o gold Para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem para o reidoscoens.com.br